Caralho, ele vai passar no meio da cidade, mano Puta que pariu Moleque, olha onde tu Ué, mano, olha onde tu tá, Lenk Meu Deus Beleza, Murilo, chama Beleza, Murilo, beleza, Murilo Beleza, beleza, mano Genial, véi Ah, genial, mano, genial, na moral, Murilo Brigadão mesmo, Murilo, brigadão mesmo, cara Brigadão, brigadão, Murilo Brigadão, cara, sério, muito Muito obrigado Obrigado, cara, muito obrigado Obrigado mesmo Muito obrigado, cara Foi sensacional, muito obrigado Foi genial o que você fez, cara Foi Na base não, no tiro lá, caralho Pra mim é tudo base, sabe Não, não vai chegar, não vai chegar, não Vai sim, vai sim Então vai, pulei Ah, mano, se sobrou pra queda Cara, o Murilo cagou na puta Que pariu, véi Não, vai tomar seu rabo Moleque, tu cagou, mano Murilo, quando tu Cagou, mano Cê não fala pra mim Cê não fala pra mim Quando você faz cagada Admita, mano Admita o que tu fez, cara Não, realmente Quem fui eu Não, verei Caralho, velho Tu cagou muito, leque Tu cagou muito, mano Mas foi Eu entrei por causa Valeu, Miller Salve, mano Vai lá, moleque Boa noite Leque, na moral Na moral, velho Pô, tu parou no meio de uma cidade, leque Cê acha que não ia ter ninguém naquela cidade? Cê achou mesmo que a cidade ia ser pra nós Desculpa, desculpa Não, tem que pedir muita desculpa Ô, Salo Não tá rolando a posta ainda não, mano Eu vou abrir a posta na próxima Quer dizer, essa aqui eu já estressei já A próxima vai abrir Essa aqui vai ser Só pra me desestressar Vou ruxar em todo mundo nessa merda também Que se foda Vou dar uma gigela nessa bosta Então, exatamente, Matheus Não, não era pra um chicla, não, mano Era a... Não, era a poliana Era a poliana mesmo Tava dando a volta no rio lá em cima Era pra sair, mano, João Vitor Era pra sair, mano Aí a porra do corredor saiu baiano Ai, velho Ah, valeu, Max Na moral Foda, bicho Puta que pariu Ô, Jerry, manda um salve aí pro Marlon Salve, Marlon Grande Marlon Caralho, galera Sem noção Mano, o Murilo cagou na partida inteira, Alec Cagou uma partida, mano Fiquei indeciso e caguei na partida Foi mal Caralho, velho O Murilo cagou na porra do bagulho Ai, bicho É foda O Murilo nível 2, Alec Não conhece o Murilo nível 2 Eu Tem esse Murilo da Vector também Deve Tinha uma arma dessa, mas vi Qual era Ai, me fala que não tá bugada, vai Opa Um pizinho aqui Dober Dober, mano Dá pra mim, dá pra mim Pega pra mim Opa, neninho Por lá no Ô galera, peraí que eu acho que essa daqui não vai dar pra matar ele não, mano Porque eu tô de supressor da SKS, porra Magnífica Caguei Tem que ser uma que a gente vai tá piorzinha Relaxa, deixa ele acalmar também que ele nem vai saber, já já eu mato ele Fica sossegado Sossegado Fica só, fica só entre nós, hein Fica só entre nós esse bagulho, hein Ó Depois eu mato o Geli também, aproveitar o embalo Opa, uma VSS, agora é GG, hein É, GG, né Se você tiver dirigindo é GG, mesmo Ô Geli, ô Hero, dropa aí Ah, não É supressor de Flash, mano Caralho, que lixo Pô, nesse aqui não tem nada, cara Tem só as mochilhas de V1 Calma, galera, calma Vai ter votação, velho Vou achar minha vez 18 lá Vou achar minha vez 18 lá Pra usar na minha Vector O que tem de bom aí, Murilo? Nada? Cara, só tem mochila Uma dúvida Essa é essa, meu irmão Parará Chibum, parará, papá Não tem nada aí, não Tem o quê? Ah, uma besta Ah, tem um Geli Tem dois aqui, né É, sou eu mais um Eu mais um Tem dois Geli aí? Opa É, o meu irmão Gêmeo Acho que eu já tinha tirado Não fui eu Show, show Tá show de bola Show de bola O que que houve, mano? O Vini me matou Só pra desestressar, alegre Na moral, você mereceu depois da última Vai tomar no seu cu Eu vou te matar mais uma, querido Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Eu vou te matar se não me quicar Só pra deixar claro Vai tomar no seu cu Só pra largar Só pra largar de ser otário Bicho bom do caralho Quem tá com silenciador, galera? Quem tá com silenciador? Eu Eu tinha largado uma VSS, tá ligado? Não, vamos quitar, velho Só pra matar ele mesmo Ah, você tá me zoando, velho Eu vou lutear parado É, Lec, olha só o que ele fez, Lec Tem noção, né, Vini? Porra, mano Mas existe esse ano Tô peru, seu merda Cadê o Gelli? Agora é o Gelli Gelli Vem, X1 Agora é o Gelli Deixa eu só pegar a bala aqui Cara, eu tinha achado uma cara, Lec Tinha uma cara no chão Pronto pra eu pegar Eu tô ligado Por isso que eu te matei, mano Não, tu vai ver Eu vou te matar Quando a gente tiver no final de uma partida Vou matar Demorou, demorou Eu sempre morro no final mesmo Vai ver Vale Gelli Uhul Ô, meu bebê Vem cá, meu bebê Vem cá, meu bebê Não, Vini Acho que não Acho que eu tô errando bastante Tiro Gelli Vem cá, meu bebê Acho que não, Vini Ah, na moral Mereceu, velho Ô, Murilo Eu não te vi culpar, não A galera da live pediu pra te matar Porque você é burro Pô, você não tem noção Tanto que já me pediram pra te matar, querido Não, mano Mas você não tem noção De como foi pedido Não, não Aham, tá bom A galera me doou 100 reais aqui Falou assim Mano, mata o Murilo Eu falei Ah, matei, Leite Tá ligado quem é? Tá bom, tá bom Os cara pedem A gente faz Aí eu vou Eu vou tentar Sempre E acreditar Galera Eu vou matar o Vou matar o Gelli de carro, ó Fica vendo Deixa eu achar um carro aqui, ó A gente vai matar o Gelli de carro Ele tá fugindo da gente Relaxa O Gelli cantando risco E o velho na cor da trás Ele vai matar Microfone ativado Eu vou tentar É acreditar que sou capaz De levantar E aí, Vini, tudo bem, cara? Salve aí, Gabriel O Gelli tá correndo, cara Eu sei por que o Gelli tá correndo O Gelli tá indo muito longe Eu não sei por que o Gelli tá correndo, velho Eu tava o Vini indo pro um lado E o Gelli indo pro outro Pega um carro Isso, mete o pé Procura uma lanche Tenta ir na ilhazinha lá, Gelli O problema é que o Vinicius Ele já não tá tão longe assim, mano Não, vai lá pra ele Tá bem longe, sim Tá bem longe, sim Acho que ele estivesse pertinho É, GC, é, exatamente Eu não... Dei mole, dei mole Trouxa Chupa minha bola agora Me pega aí, seu merda Ai, Gelli Clash Tá engraçado isso, mano Um time que se mata Um cara fugindo do outro do time, velho Ô, Marlon Eles falaram que o jogo Eles pretendem lançar pra Xbox E pra PS4 Ô, Murilo Você não escuta a live, né, mano? Não, não Porque eu tinha falado Eu ia falar pros caras botarem no chat Hashtag Murilo Quer dizer, é Hashtag Mata o Murilo Só que eu falei Não, mano Ele tá assistindo a live Aí ele vai ver o chat Ele vai... Você não reparou que uma hora Começou a subir um monte de sim? Então É, fi Chegou a sua hora, né, amigão E aí, de Gelones? Ué, você tem carro? Se não tiver, você não vai morrer pro gás Será, Gelones? Sim, sim Ah, achou o carrinho A gente tem que ver quem vai morrer primeiro Se vai ser o Gelli Pra mim ou pro cara Vamos ver Pra alguém ele morre, mano A gente só não sabe pra quem ainda A gente morreu da última vez Olha lá O Gelli prefere morrer pros caras do que pra mim Eu vou te buscar, viado Moleque, era isso que eu queria Se a gente conseguisse... Imagina a gente desbloquear a partida customizada, velho Jogar nós quatro, cada um por si Porra, mano Caralho Caralho Vai, anda Moleque, ia ser o delírio, mano Ou a gente fechar um time e jogar contra um time da live Porra, ia ser muito foda, mano Nossa, eu tô batendo em tudo Nossa, você tá vendo muita vida Aí é pra eles que tem uma delegacia Zelinho Eu tô chegando Zelinho Vai, mas não vai acertar não Verdade Os caras tão ruim, velho Caralho Os caras jogaram até granadas, só E a gasolina, como é que tá, Jélio? Acabou agora Pega aqui um carro aí na esquerda Pega o carro aí na esquerda Caraca, eu sou muito cagão, né, mano? Caralho Tem uma moto ali atrás também Eu vi Caralho, mano Esse daqui tá melhor que gameplay normal, velho Na moral Porra, mano Um dia a gente podia cair no mapa e brincar de se matar, velho Cada um cair em um lugar Ia ficar bem engraçado, velho Porra, eu gostei, ele Mano, ficou engraçado Ficou bem legal, velho Na moral Oxe, filho da puta É legal porque eu não tenho arma, né E você tem, então Ah, agora que eu sei disso Vai ser mais legal Isso, Jélio, entra no bunker Isso, Jélio, entra no bunker E fica me esperando lá dentro Fica aí, Jélio Fica aí no bunker me esperando Fica aí, Jélio Entra lá, Jélio Entra lá, Jélio Entra lá, Jélio Relaxa, amigo Vou te esperar lá no bunker Entra de carro, entra de carro Aqui é style, parceiro Caralho, velho Moleque, essa foi a partida mais legal que eu já joguei na minha vida Disparado, velho Entra de carro Ai, caralho Ai, caralho Você nem molhou um pouco Curado nem nada Espera, se dá pra ver onde ele tá Eu sei É agora, galera Ou a gente mata ou a gente morre, hein E aí, galera Vocês quer apostar em quem? No Jélio ou em mim? Bota aí no... No bagulho aí Bota hashtag Jélio Ou hashtag Nini E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais E você que... Cara, o nego já luteou aí, não é possível Ah, beleza Ele ia ficar esperando o Jélio sair Não, não é não Ah, tá Minha zona vermelha Vou morrer pra zona vermelha Vou sim, vou sim Volta pro olho dele Você nem olhou ele, não Eu quero... É porque o Jélio tem sorte Que eu não sei onde que é a porra Da outra entrada nessa merda Filha da puta Moleque, é muito fácil Não dá carro, não Com certeza Sai, lag do demônio Coitado, Nini Sinto muito, mano Agora é hora Da gente te unir Vamos matar o Jélio Pra todos ficarem felizes Nem sei se eu tô indo no lugar certo Tô começando a gostar desse bunker Tô gostando bastante desse bunker Tô gostando bastante desse bunker Tem que ver quando tem... Quando tem loot, né? Você não tem nada pra curar, não? Tem, na real, tem Segura pra sua morte aí, cachorro Tamo junto Ah, arrombado Já tá lá em cima Caralho O Jélio vai... Mano, o Jélio é... Mano, é capaz da gente ganhar essa merda ainda Só do Jélio fugindo de mim, mano Não dá Não dá, vocês estão fora do objetivo O Jélio é... Vai me esperar aí, Jélio? Tô bem aqui Olha o Jélio, mó camper, mano Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu pensei que tava no automático Ah, não! Ah, não! Na budinha, na budinha, na budinha Oh, vamo cair, vamo cair pra se matar, mano? Vamo cair de novo pra se matar? Vamo, vamo Caralho, eu pensei que tava automático, mano Na panela Caralho, velho Eu pensei que tava automático, mano Caralho, foi muito trollado, Leck, na moral Caralho, velho Obrigado.